Eu tô com conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos igual Ficção na TV, a vai nação Ah, DJ 2L de Vila Velha Ah, DJ 2L de Vila Velha Brota na Vila Velha, ó Hoje meu negócio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar a roça Me vingarão só pra fuder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar De meu corpo noticiado na TV Eu tô com conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos igual Ficção na TV, a vai nação Ah, DJ 2L de Vila Velha E quer fuder, eis a questão A corrente, meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar a roça Me vingarão só pra fuder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar De meu corpo noticiado na TV Do conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos igual Ficção na TV, vai matar ou morrer E quer fuder, eis a questão Eu quero que tu me fude Posso botar? Ensignomar? Ensignomar? Solar? Mas internos na TV, que uns acompanhos na TV, com todos os anos noек messages som가요? Eu tô conexões, de mafia, ninguém nunca vai me atrasar Condições, especiais, não se compara, não somos iguais ficção A TV vai matar ou morrer, eis a questão, eis a questão E dois L, é um dois L que comanda essa putaria aí caralho Esquece filho, é o terror dos pais com as filhas solteiras A TV vai matar ou morrer, eis a questão, eis a questão